o MMA feminino o que você tem visto aí que tem chamado sua atenção o que nós vamos ouvir falar esse ano aí, o MMA feminino olha, eu conversei essa semana com a Jéssica Andrade a Jéssica Batistaca, ela vai lutar no FC Rio na semana que vem, é uma da a única brasileira que está ranqueada em duas categorias ela está ranqueada no peso mosca e está ranqueada no peso palha que é a categoria de baixo, vai enfrentar a Lauren Murphy no Rio, que é uma luta importante para a categoria peso mosca mas está de olho no cinturão na categoria de baixo que é o peso palha, isso é uma coisa que me chamou um pouco a atenção, que a gente não vê geralmente uma pessoa que consegue ficar chegando quase na cabeça de dois rankings já é difícil você entrar em um ranking do FC, imagina em dois, né? Então assim, ela quer conseguir uma boa vitória no Rio para tentar se credenciar para o cinturão logo mais, então a gente acho que tem que ficar de olho na Jéssica acho que a gente tem muitos brasileiros ali nessa categoria, muitas brasileiras é uma das categorias mais fortes, eu acho que das mulheres no UFC e a gente tem boas representantes em todas elas, né? Claro que eu não posso esquecer da Amanda Nunes campeã do peso olha o palha, olha eu, gente campeã do peso pene, campeã do peso galo a única mulher que conquistava os cinturões no UFC e na história então eu acho que a Amanda vai voltar para defender esse cinturão ainda mais depois dessa luta com a Juliana Penha preciso ver quem vai vir aí na sequência tem luta importante para a categoria essa semana também Kathleen Vieira entrando no octógono aí contra a Raquel Penha então e dali se a Kathleen passar eu acho que ela vai ser a próxima então a gente está vendo uma movimentação eu acho que tem muitas brasileiras chegando ali perto do topo das categorias e eu acho que a gente vai ter que ficar de olho ali porque eu tenho certeza que a gente vai ter ali muitas mulheres indo para a disputa de cinturão muitas brasileiras, né? E tentar ver como é que isso vai se manter, né? A Amanda continua sendo um nome muito forte não tem nem o que dizer com relação a isso mas a gente vê também agora por muito tempo ela estava muito acima, né? de todas as categorias acabou, na verdade tendo que se dividir entre duas eu acho que com isso as meninas do peso galo começam de novo a tentar chegar até o posto desafiante e aí a gente tem que ver quando a pessoa flutua entre dois pesos, né? corte de peso e tal como é que isso vai influenciar depois na performance, né? Então eu estou curiosa eu acho que vai ser um ano bom para o Brasil e eu acho que as meninas brasileiras tem muito a mostrar no octógono esse ano Fala pessoal meu nome é Fábio Kutakal sou professor de Jiu-Jitsu pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA e também dirigi vários documentários sobre esse tema estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA você que é fã de artes marciais é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer esse curso é ideal para você entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo